A polícia conduziu quatro infratores à delegacia de polícia civil, sendo o maior e três menores. O maior identificado como Carlos Eduardo, vulgo Cadu. Os policiais receberam a informação via 190 de que haveria acontecido um furto ali nas proximidades do bairro Granville. De posse dessas informações, os policiais foram até o bairro, onde localizaram a residência onde havia acontecido o furto de fios. Os policiais começaram a realizar diligências ali nas proximidades e conseguiram localizar esses quatro suspeitos em uma residência na rua Graça Aranha, ali no bairro Vista Alegre. Os policiais adentraram na residência e localizaram os fios furtados, uma foice, uma faca, uma chave Phillips e também uma alicate, que era utilizada para cortar os fios onde eles estavam realizando os furtos. Além de todos esses objetos, os policiais também localizaram dois cortadores de cerâmica, além de dois vasos com plantações de maconha. Os policiais conduziram todos esses objetos, juntamente com as plantações de maconha, até a delegacia de polícia civil, onde está sendo confeccionado um boletim de ocorrência referente a essa situação. Importante ressaltar que tanto o maior e um dos menores foram conduzidos à delegacia, ainda nesta semana, por estarem vendendo alguns aparelhos celulares, ou seja, oito aparelhos celulares que eram produtos de furto aqui no município de Cacoal. Eles responderão também por mais esse crime. O maior já faz o uso da tornozeleira e ele vai levar mais dois crimes nas costas. Dois vasos de pé de maconha estarem na residência e ainda vai responder pelo crime de corrupção de menores. Todas essas situações estão sendo relatadas no boletim de ocorrência, que será apresentado ao delegado de plantão. Um dos menores já tem diversas passagens pela polícia, outro suspeito de estar vendendo, comercializando drogas ali nas proximidades das escolas no bairro Vista Alegre. Então, todos eles já têm uma ficha criminal aí e a polícia já conhece de diversas ocorrências aqui no município de Cacoal. A nossa equipe também esteve conversando com dois dos infratores e eles relataram algumas situações na nossa equipe. Inclusive, que haviam realizado esse furto porque tem uma dívida de drogas e se não pagassem essa dívida, um deles seria assassinado. Eu estava devendo aí e procurei serviço aí e saí cedo um monte de vezes aí nesse Greenville aí para ver se eu arrumava um serviço e não arrumei nada não, não tem? Aí eu acabei tendo que fazer isso aí, velho, porque infelizmente deu errado também, não tem? Infelizmente eu estou aí com a minha dívida encarqueirada ainda quando sair daqui, tem que correr atrás de pagar lá, porque esse é o único jeito de eu continuar vivo aí. Eu estava subindo lá para receber um dinheiro, encontrei o cara no caminho e ele estava com a bolsa nas costas e eu vim conversando com ele. Cheguei lá, aí chamei o cara, quando pensei que não, o Zeroy enquadrou lá e levou todo mundo. Só isso. E aí E aí E aí E aí E aí